Bom dia pessoal, Pedro Calvachi falando, bom dia grupos. Hoje eu gostaria de contar uma experiência, uma experiência muito edificante que ocorreu aqui em Sorocaba há alguns anos atrás. O irmão Ringo estava passando em uma rua de um bairro aqui da cidade e viu uma casa com uma placa grande na frente que dizia assim, dou aulas da Bíblia. Então o Ringo pensou, puxa, uma pessoa que coloca uma placa desse tamanho dizendo que dá aulas da Bíblia, deve ter um grande conhecimento. Bem, à tarde um irmão chamado Silvio Amorim, um ancião muito amado aqui em Sorocaba, aliás ele até faz parte da colia aqui, e convidou o Ringo para fazer uma revisita à noite. E o Ringo concordou. Qual foi a surpresa do Ringo quando chegou à noite, deparou-se com aquela casa que ele havia passado durante a manhã e tinha visto aquela placa, dou aulas da Bíblia. Bem, apertaram a campainha e saiu um senhor que tinha por volta de uns 70 anos, um senhor muito simpático, com um sorriso largo no rosto, uma voz muito bonita, e esse senhor convidou os irmãos para entrarem na sua casa. Os irmãos entraram depois das apresentações costumeiras, sentaram-se e aí começaram a palestrar sobre um assunto escolhido pelo dono da casa. O dono da casa chamava-se Senhor José. O Senhor José escolheu o assunto da trindade. E depois de alguns versículos que ele citou, ele entrou em detalhes no texto mais forte que o trinitarista usa para provar a trindade, que é João 1, versículo 1. Então, ele deu na sua tradução, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Bem, então agora chegou a vez do Ringo citar os versículos que provam que não existe trindade e obviamente entrou nessa questão de João 1, capítulo 1, versículo 1, que era o texto chefe, o texto básico da palestra lá, segundo o trinitarista, Senhor José. Aí o Ringo leu da seguinte forma, ele leu de acordo com aquilo que o trinitarista tem em mente, porque quando o trinitarista cita João 1, ele tem em mente que ali o texto está falando de Jesus, Jesus como sendo Deus. Então, o Ringo leu de acordo com aquilo que eles pensam, de acordo com aquilo que eles têm em mente. No princípio era Jesus e Jesus estava com Jesus e Jesus era Jesus. Quando o Ringo leu dessa forma, esse Senhor José, ele ficou olhando para a Bíblia, olhava para o Ringo e depois ele parafraseou o texto baixinho, né? No princípio era Jesus e Jesus estava com Jesus e Jesus era Jesus. Bem, raciocinaram outros versículos ali, mas a palestra terminou dessa forma naquele dia. Marcaram a segunda revisita. Na segunda revisita o assunto foi a volta de Cristo. Novamente, ali foram usados muitos argumentos, né? O Ringo mostrou aquilo que a Bíblia realmente ensina sobre a volta de Cristo, né? Usando inclusive textos que a cristandade normalmente desconhece, essa é a grande verdade. E o Senhor José mostrou os textos conhecidos pela cristandade, né? Mas a palestra terminou de forma amigável novamente e marcaram a terceira visita ou a terceira revisita. Essa terceira revisita foi abordada o assunto, as profecias de revelação. E aí conversaram, né? Por cerca de quase duas horas. Aí quando chegou na hora de ir embora, o Ringo e o Mómorin levantaram-se. O Senhor José levantou-se também, chegou onde estava o Ringo, pegou no braço do Ringo na altura do pulso e com lágrimas nos olhos, disse, muito obrigado por você ter me ensinado a verdade. Muito obrigado por você ter me ensinado a verdade. Olha que expressão maravilhosa, que coisa fantástica que ocorreu naquela noite. Bem, obviamente o Ringo e o Mórin saíram muito felizes daquela casa, aquela noite. Bem, naquela semana o Senhor José, que já fazia 43 anos que frequentava a Assembleia de Deus, foi no culto. Os irmãos de fé, de fé dele quando ele chegou lá no culto, acharam que ele estava voltando, né? Porque durante essas noites que ele recebia a visita dos irmãos, ele não ia até o culto. Mas ninguém se preocupou lá em participar das palestras, porque o homem era professor de Bíblia, era uma sumidade, segundo eles. Então, o que eles imaginavam? Que se alguém ia sair convertido lá, seriam as testemunhas de Jeová. Eles nunca imaginavam que o contrário é que seria verdadeiro. E qual foi a surpresa dele? Quando deram o microfone na mão dele para ele falar algumas palavras. E aí ele falou, olha, pessoal, eu vim aqui hoje para me despedir de vocês. Eu agora conheço a verdade, e a verdade está com as testemunhas de Jeová. Bem, nem precisa comentar a comoção que ocorreu naquela igreja aquela noite, né? O irmão José começou a frequentar o Salão do Reino, ele começou a estudar a Bíblia com o irmão Silvio Amorim, começou a frequentar o Salão, dedicou-se a Jeová e depois dedicou a sua vida por meio do batismo. Passado um tempo, ele se tornou pioneiro auxiliar e depois tornou-se pioneiro regular. Era interessante que muitas vezes eu ia fazer palestras, discursos públicos na congregação que o Mão José frequentava e era muito prazeroso quando chegava ali e encontrava o Mão José na porta de terno, né? Normalmente usava um perno branco ou então um terno cinza e ele com aquele sorriso bonito no rosto, aquele sorriso largo, apertando a mão fortemente das pessoas que chegavam e dando boas vidas, né? O Mão José realmente é uma pessoa maravilhosa, uma figura ímpar. Recentemente eu soube que o Mão José, com quase 90 anos, faleceu aqui numa cidade vizinha de Sorocaba. Segundo a pessoa que me contou, ele foi morar com uma filha que morava nessa cidade e morreu como pioneiro regular. Então isso foi o que eu fiquei sabendo do Mão José. Bem, mas o que isso nos ensina em nós? Normalmente quando alguém faz uma visita ou uma revisita à noite para conversar com uma pessoa sobre a Bíblia, nós temos que tirar da mente aquela ideia que a pessoa vai lá para medir forças. Ah, foi lá fazer um debate com a pessoa, isso é desincentivado, isso é coisa do passado, hoje não se faz mais isso. Engano. Jesus também fazia debates com as pessoas se formos pensar dessa forma. Por quê? Porque Jesus raciocinava com as pessoas. E ele ensinava a verdade através do raciocínio lógico. Entenderam? Então o que acontece? Nós podemos dizer, sem medo de errar, que uma infinidade de pessoas, quando eu falo uma infinidade, não estou usando aquilo de uma hipérboa, de uma figura exagerada, uma expressão exagerada. O que estou falando é uma realidade. Famílias e mais famílias foram ajudadas por meio dessas palestras. O Ringo, o Valdir Camilo, o Lucas Lemos, modestamente eu e tantos irmãos aí que, se formos falar o nome de todos, ficaríamos aqui a noite toda falando, irmãos, somente aqueles irmãos mais da antiga, mais do passado. Quantas pessoas foram ajudadas nessas palestras? Porque nós não podemos julgar o coração das pessoas achando que a pessoa não vai aprender a verdade. Não, as pessoas são sinceras também. Hoje em dia tem muitas pessoas que são com ovelha sem pastor. São enganadas por os mercenários que existem na cristandade, os pastores da cristandade que só estão interessados naquilo que a ovelha pode dar em termos financeiros. Então, quando essa pessoa tem contato com as verdades bíblicas, começa a analisar que muita coisa que ele aprendeu lá, na verdade, são doutrinas pagãs, que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Por exemplo, trindade, imortalidade da alma, que todo mundo vai para o céu e que a terra vai ser destruída. Então, quando ele começa a ver as doutrinas da Bíblia, aquelas doutrinas maravilhosas, os ensinamentos tão simples, né? Que Jesus ensinou de maneira tão maravilhosa, tão cabal, essas pessoas que têm o coração receptivo, ficam maravilhadas com essas verdades, como foi o caso desse seu José. Então, vamos encarar essas palestras, não de uma forma negativa, mas como uma forma de ajudar as pessoas. Por isso que eu sempre gosto de repetir, temos que estar preparados. 1 Pedro 3,15 é um texto que todos nós temos que ter em mente. Temos que estar prontos para responder àquele que faz uma objeção com relação àquilo que nós acreditamos. E isso que aconteceu nessa visita do Ringo com o irmão Silvio Amorim, para esse amado irmão, o irmão José, que tão brilhantemente defendeu a verdade durante o final da sua vida, né? Porque ele tinha uns 70 anos, mais ou menos, quando aprendeu a verdade e viveu essa verdade por mais 20 anos da sua existência, aproximadamente. Então, é isso que eu tinha para falar com os irmãos essa manhã e que Jeová dê a todos um bom dia e foi um prazer muito grande falar com vocês novamente. Jeová os abençoe e os proteja. Obrigado pelo carinho e pela atenção.